Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho, olha só B.I.I.S. Vamos para o sítio louco, está aqui da vila Isabel, do Santo Guitéreo, Sinto Guitéreo aqui. Vamos lá para o sítio louco, 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 louco. Sítio louco, 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 louco. Tocada de cachorro... Tocada de cachorro... Aquela frente e buraquera Cachorro, sério? Ai, tá cansada, bebê Parece aquela uça do Madagascar Tá fraco, tá fraco esse povo hoje Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL